Tá recomeçando tudo de novo É... E eu tô voltando aqui Eu vou fazer um viola aqui pro canal, primeira vez e... É isso rapaziadinha É um viola Minecraft aqui, mano Fala, ele já no que ele Voltei, ele Ele já no que ele E você é isso, né rapaziadinha Olha, já tinha uma viola Já deu bom demais, esse viola É isso aqui em Kaibox, gente Tipo uma... Uma Lucky Block Só que... Pia Kugam Vem Vem, coisa boa, gente Vem, vem Puta que pariu, hein E um... Sei lá, um charinho É Olha que que veio, gente Uuuuh, sua porcaria Punta, punta Aqui, aqui Aqui, aqui Vamos ver qual é mais forte, hein Opo, opo, opo Peraí, mano Peguei umas das Kinking Guys Mais ou menos Sharingan 2 de ataque 3 de vida Beleza 4 de ataque Nossa Ai, 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 ai Toma Isso, morreu Ih, eu fiquei lindaço Beleza Beleza Yagami Da visão noturna, né Gente É Que truca Ninja Sinju Ah, sinju Gente Toma Droga Célula DNA Zé, deixa eu jogar Essa adon aqui Mais ou menos Eu sei que tem que Matar esse bichinho, gente Eu já acho Que eu tô morrendo Vou ficar de Sharingan, gente É bonito, gente É fraco e bonito Agora que é bonito Tô dando que o jogo Parece que tá dando uma lagada Eu não tô gostando Desse lagzinho, mano Eu vou Vou, vou, vou Vou fazer gambiarra Gambiarra G G Isso aqui Também Isso aqui Doze chunks Não Ah, gente Pôs o mod Slug Block Ai, é três É três É três É três Deu merda Deu merda Os homens supremos Supremo Vem cá Pariu, hein Toma, toma Toma, sabotão Toma, toma Toma, toma E morreu um Tome Tome, tome Não É dela abandonada Não, a vela é de zumbi Nossa senhora Nossa Toma 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 Quero montar Sai Ai, fiado Ah, não Toma 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 Caralho Tá escuro Não enxergo Agora tô enxergando tudo Agora tô top Toma, toma Tem no querim No querim Três no Inha, inha Seu pariu, hein Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer 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 Ai, fiado Tira o dinheiro da minha mão Meu dinheiro Jaringã Que tirou Esse olhinho Aqui Dinheiro Pão Cunai Gente Eu acho que Uma coisa boa Nós ia ser Achar uma vila Então Vamos achar uma vila Nós juntos Aqui Mano E isso Pode demorar Um tempo Então Bora Achei Rapaziadinha Fiz merdinha Fiz merdinha Achei a brilhinha Só pra vocês Porque eu tô piquinha Tô piquinha Tô piquinha Tô piquinha Gente, eu sou muito bom Eu sou incrível Eu sou genial, mano Vocês viram aquele vídeo em alta velocidade Eu fui rapidão Eu sou muito bom De um jeito E Eu fiz um corte Esse corte Nada, bosta Descobri um masculinçado Preciso de outros Pra matar Lobos Puta que o pariu, hein Uou Ó o lobinho Não Lobinho Lobinho Não quero te matar Lobinho Pé da puta Caralho Viado Isso aqui é uma vila, gente Não abri nenhuma luck Minha, gente Eu tô com medo, gente Essa luck só tem azar, gente Vamos fazer um teste O que mais? Uma espada de ferro Quanto estava que eu matou Num que nem Um Dois Dois tapas A espada de ferro É bem mais forte, né, mano É muito mais forte Que uma gunai Muito Bota 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 aí na tela, editor Ai, editor Você tá com nada Não corre Toma É quieto Gente, a meta Gente 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 Tem 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 Troca Vou comprar Comprar Comprei 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 Iraixinho, mano Iraixinho, mano Mano Vou tá no transportar, gente Eu vou Virar um minatinho Eeeh Vira minatinho Vão virar minatinho Vou ter iraixinho no trovão Vou virar minatosão Vou imitar todas as meninas Porque eu sou tipo Narutinho Eeeh Faz isso 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 30 Fez 30 chácaras Com tudo isso aqui que eu tenho Fez 30 chácaras Gente Isso aqui que eu faço Com 30 chácaras Bosta Nenhum Olha esse jogo, gente Deixa eu ver se Isso aqui tem Não tem Beleza É com giga chácara Isso aqui Tem Não tem Então é com giga chácara Putz Tem Olha o que eu tô aqui Será que tem? Acho que não, né? A gente não Põe aqui no meio Né? Eu acho que Conjiga chácara Seis Vai tomar no que, gente? Caso não queira Toma Ah, morreu É boa, gente Não Sou burro Não, também Até aqui mesmo Spallpoint 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 Entrado aqui, né? Então se eu morrer Eu vou vir pra cá A vila Voa Voa Gente, vou deixar aí na descrição Canal de Guião Retro E, mano Muito bom Só Quem gosta É meio clássico Essas coisinhas Vou deixar aí na descrição Quem quiser ir lá ver, mano E Vou deixar aí também, mano Mais ninguém, mano Mais ninguém Mais ninguém Gente Olha o block O block, gente Aqui, ó Isso dá uma Uma merda, gente Só daqui ao lado Da bosta Aqui, mano Aqui, olha só o lugar Muito bom Muito bom Nossa Nossa Parece de um pote Sou filho do minato Ai, meu Sai Ai Ai Ah, não 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 Ah, agora eu tô burro, gente Ah, toma Banho Banho Não 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 Sai Sai Poder de dia, gente Meu dia Gente, não viu Eu já ia falar que não viu Bosta nenhuma Tá bom Tá bom Capachete de idiota Não, não, não Toma Pilhagem 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 Isso é bom Isso é lixo Isso é bom Isso é lixo Coisa boa Nada de bom Nada Não Não, não vai Não vai Não vai de novo Não vai Ousar Machucar A minha família Não vai de novo 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 Tchau. 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 Não quero ovelha não. Não tem nada nessa lock block. Tem que me apelhar. Tá aqui o bar... Toninho, Toninho. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri. Eu acho que tu pôs não. Ah, tô morrendo tudo. fã, tô na fãraf. Fã, tô. Tá aqui, tá. Um sixty-u а fãraf. Fã fã. Fã fã. Fã. Fã, tá, tá! Olha, gente Que é essa espada? Puta, faz, gente Muito roubada Vai roubada por causa disso, ó Dá um tapa nele, mano Vamos ver se ele morre Pliagem, né? Olha o tanto chakra que deu, gente Mano Essas espadas de plilagem, gente Tem gente de diamante Diamante É fortuna, mano Fortuna, fortuna É fortuna, gente, mano Deu muito bom abrir com essas lookblocks E ao mesmo tempo não deu Foi muito puto Filmei o puto, mano Que não viu nada de bom A única coisa que viu de bom Foram pilhagem Por coisa E é isso E o puto Não acabou o vídeo Porque esse vídeo vai ficar todo mundo puto comigo Não sou obrigada a ficar puto sozinho Né? Vai ficar doidão aqui sozinho Toma Não sei se também Nem o jogo não dá pra fazer feliz, né, Zé? Jogo vagabundo Eu tenho que fazer essa buceta Eu tenho que fazer essa buceta ainda aqui Ai, como eu tenho que testar a cara Agora eu vou tapar a orelha aqui Quer saber outra? Vou criar o dedo da folha Vem cá, Hokage Chega aí Quem quer ser Hokage? Feito o pai, hein? O pai tá poderoso Doido O pai tá forte demais É que o pariu, hein? Ah, deu bom Toma Ah, toma Sou rápido assim Porque eu sou filho do minato Então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpem pelas risadas maléficas. Eu não consigo me controlar simplesmente isso. Um assim. Outro assim. E outro assim. Aqui. Aqui. sacou agora estou comigo lá eeeepa 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 Vamos lá. Meu amor, me chegou o Tentém, ei, 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 Tentém, o Tentém, cadê Tentém, 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 eu acho que eu vi uma Tentém, Tentém, vem cá, minha amada Tentém, 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 Tentém Eu não fiz nada nesse vídeo Eu não fiz um modo Não vou fazer alguma coisa nesse vídeo, Zé Mano, caminho, Zé A caminho, ao caminho, mano Ao caminho mundo ninja Graças a glória de mundo ninja Gente, não tem só isso na album Tem jubi aí, gente Se parar pelo mapa, eu não sei invocar jubi Só uma noção pra vocês terem Barra Sumo Zé Dois pontos Cheio de nada Dá mão, lobo Lobinho Vem pra mim, lobinho Caralho Liado Lobo, caralho Que desco Lobo, enfia no cu também Caralho, você quer, né? Você quer Você é meu melhor amigo É você Arra 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 Neto Todos os lobos dessa face Desse mundo, Manicré Vão se fuder Muito gostoso Ai gente, eu até tentei Gente, eu quero ser o Minatim Eu sou rápido assim Porque eu sou filho do Minatim Meu pai era o Erosan Meu pai era o Erosan Pão, pões, pões, pões Agora eu dou um novo Não quero, não quero nem gente Gente, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui Cansei de procurar, tentei No próximo vídeo, que eu não tiver irritado Nós voltamos Fala aí, fui